Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar as novas roupas da Bela. Faz tempo que eu fiz outro vídeo, faz uns 4 meses, acho que eu fiz quando a Bela tinha 3 meses. E a Bela já tem 7 meses. Nesse tempo todo eu fico comprando muita coisa legal e você tem que me acompanhar pelo Instagram, porque é lá que eu posto o look da Bela. Aliás, tem uma hashtag que eu coloco sempre, que é o look da Bela Gulu. Se você colocar isso, você vai ver todos os lookzinhos dela. São muito bacanas, as pessoas se inspiram bastante em mim. Do real, não posto pra mencionar marca nenhuma, aliás, eu nunca coloco arroba de marca com a Bela. Preserve bastante a imagem da Bela nesse sentido. As roupinhas são muito fofas e eu vou aqui compartilhar com vocês alguns looks da Bela ou só algumas peças. Vamos começar com uns shorts, que são muito fofos. Olha esse daqui que é um shorts jeans com uma costurinha colorida, muito bacana. Então, gente, olha que coisa mais fofa, mais gracinha. Isso aqui é muito fofo. Eu achei tão lindinho que eu comprei dois da mesma cor. Esse branquinho, isso aqui tá demais, porque vai com muita roupa, né? E fica especialmente fofo. E esse shortinho de setinho? Gente, isso aqui é demais, é muito gracinha. E ela tem as pernas na magrela, fica tão engraçado. E daqui, aliás, ela puxou as pernas na magrela de mim e é muito estranha a minha perna. Porque eu sou uma pessoa alta. Eu meço 1,71. Só que eu tenho 1 metro de perna e 70 do resto. Então, fica muito desproporcional. Eu sou uma pessoa muito estranha. E a Bela tá seguindo por esse caminho. E a Bela é muito pequenininha. Ela tem 7 meses e eu compro roupa tamanho 3, ou 4, ou 6. Nunca mais. A gente geralmente compra roupa maior do que o bebê tem. A Bela não. Ela é menor, porque ela é muito magrinha. E esse shorts jeans sensacional, de estrelas. Olha que coisa mais gracinha. Fronto de parte de baixo, eu vou montar as calças. Olha essa aqui, gracinha. Ela, sinceramente, ainda tá grande, mas eu já vou mostrar que eu vou mostrar todas as roupas novas da Bela. Mas é realmente uma gracinha, porque é um moletom, então ela é bem macia, mas ela tem essas bolinhas fofas. Essa do Frozen é muito fofinha, porque é bem infantilzinha. E tem o rostinho das princesas, da Elsa e da Anna. Também é bem grande. E na cintura tá um pouquinho larga ainda, mas dá pra usar ela dobrada. Bem dobrada. Essa jeans é sensacional, gente. Essa aqui é o tamanho real das perninhas da Bela. Isso aqui é um tamanho 3 meses. E é uma calcinha jeans que eu uso com um look total jeans. Então, gente, eu comprei isso daqui junto, ó. Com um look realmente sensacional. Eu adoro um look infantilzinho. Bem menininha, mas eu também tenho uma caída. Eu tenho uma queda maior pro look adulto miniatura, sabe? Eu acho muito fofinho. Olha essa leg de cachorrinhos. Uma gracinha, né? É muito fofa. Eu acho o leg muito fofinho, que fica bem apertadinho naquelas pernas magrelas. E fica muito bonitinho. Essa aqui, sinceramente, acho que vai ser quando a Bela tiver uns 15, 16 anos. Não, brincadeira. Ela tá no tamanho 2 anos. Mas como é nova, né? É fofinha também, não é? Agora para tudo. É a calça mais comentada, mais disparada. Todo lugar que eu vou, é um lugar que todo mundo fala. No Instagram, ela bomba o Instagram. Mas ela é, assim, sensacional. Estão preparados? Esta calça é maravilhosa. É um jeans rasgado, destruído, cara. Aí ela começa a engatirar, fica só o joelhinho aqui pra fora. Meu, é demais. Eu amo. Vocês já viram em vídeo. Mas agora eu estou mostrando ela, assim, com calma. Ela é demais, né? Agora eu vou mostrar uns roupers. Que chamam de roupers, mais ou menos, aqueles macacõezinhos, assim. Bem justinhos. Esse daqui é muito fofinho, muito fofinho. Tem essas bolinhas aqui, ó. Uma gracinha. E tem, e vem com essa faixinha. Então fica muito, muito bonitinha essa roupinha nela. Esse outro, que é bem o estilo do anterior. Só que ele tem essas amarrações em cima. É uma estampa de limão siciliano. Então é muito bonitinho. E aí fica esses laços aqui. E aí vem com essa faixona. É muito bonitinho, né? Esse daqui é o que ela usou no ano novo. Vocês já viram. Mas agora vamos ver detalhes dele, assim. Olha que demais, gente. Não, é muito delicado. É muito maravilhoso. O abadinho lateral do bumbum. E esse decote das costas é simplesmente sensacional, né? Muito lindo. Eu não sei nem comentar esse. Esse é muito lindo. Com esse bumbumzinho assim de calcinha, esse véu. Uau, fica tão lindo com essas costas de fora. É muito demais. Esse daqui que ela usou no dia 25 de dezembro, que foi o dia que ela fez sete meses. Eu tirei a foto do mês-versário, sete. Ela com esse daqui. É muito fofo isso. Olha as costas também. É muito bonitinho. Esse da Melancia, sinceramente, não lembro se eu mostrei no outro vídeo ou não. Talvez eu assista pra poder editar. Mas ele é muito lindo. Ele é muito fofo. Eu uso muito ele. Eu uso ele com calça aqui também, que aí fica só a blusinha. Eu uso ele inteiro assim, com um chapéuzinho de Melancia. E adoro. Gente, olha esse bode com essas costas decotadas. É sensacional. Muito, muito lindo. Essa blusinha. Eu amo. E esse outro bode, que tem os recortes aqui nas laterais. Meu, ela fica espetacular. É uma estampa de flamingos, que eu amo flamingos. Que rosa, eu amo rosa. Eu já te queria dar pra reparar que eu sou uma pessoa que eu amo rosa, assim, mais que o normal. Mas, e este bode de flamingo fica sensacional. Por falar em flamingos, o que que é isso, Brasil? O que que é esse bode com essa estampa? O que que significa isso? Isso é muito lindo. Agora eu vou mostrar umas saias da Bela. Olha que gracinha essa saia. E ela é um conjuntinho desta camiseta. Então, que tem essa princesinha de glitter. Então, olha que gracinha que fica, gente. Muito fofolinho, né? Essa saia também fez muito sucesso quando eu postei ela no meu Instagram. Ela é especialmente especial, maravilhosa. Esse pedaço especializados, especialmente, eu amo. E eu comprei ela, comprei esse casaco, que é o mesmo tom, pra usar junto até na foto que eu postei. E é esse look. Que eu amei, lindo. Essa jaqueta, olha essa jaqueta. Que cor é essa? Eu amei essa cor. E aí fica caidinho isso aqui nas costas, ó. Eu quero pra mim essa roupa. Eu quero esse look pra mim, juro por Deus. É muito lindo. Tem essa saia que eu comprei pra usar com esta blusa. O que é isso? O que é isso? Que é este look. A boneca dela tem igual. Ficou muito fofo a foto delas duas juntas. Já falei. Tem que ir no meu Instagram pra ver essas fotos, que é o look da Bella Guru. Eu acho muito legal os looks da Bella. Agora vamos falar de moda praia. O que é esse maior? Que pode ser usado como body também, com uma calça jeans descolada. É sensacional. Gente, olha esse maior. Que delícia de maior. Olha esse tamanho desse laço, coisa linda. Você usa com esse chapéuzinho. Não aguento, não aguento. Tem muita lindeza. Esse, gente, é uma calcinha alta, que tá super em moda. Que você usa com este top. Que pode ser usado como uma blusinha também. Mas o conjunto é sensacional. Muito lindo, né? Agora um suéter. Essas brusas de frio. Esse que tem essa raposa e essas cores com essa listra. Eu sou apaixonada. É muito, muito lindinho, né? Olha que fofura. Esse suéterzinho também é muito lindinho. Com esse monstrinho. A manguinha listrada. Ai, é muito fofo. Aí tem esse vestido, que é praticamente um vestido suéter. Mas também é pra quando ela estiver um pouquinho mais velha. Ou bem mais velha. Na verdade, eu acho que é pra ela continuar bem mais velha, viu? Eu acho que com uns três anos vira um vestido e depois dá pra usar até como blusa, né? Mas na verdade é maravilha. É muito bonitinho. Tem esse vestidinho, que é muito lindo. E que é de tão lindo. Eu comprei duas cores. Essa branca com dourado. E essa preta com roxo. É a coisa mais linda que tem. Ela fica muito linda nisso. Agora os vestidinhos. Já que a gente tá nessa onda. Um vestidinho jeans. Que eu amo coisa jeans. E tá super na moda. E a Bela é da moda. Um vestidinho jeans pra ela. Com um bolso. Vai que ela precisa guardar alguma coisa, né? Esse vestidinho que ela... É um vestidinho não. Um vestidinho macacãozinha, né? Um vestidinho que parece que tem essas babadas. Mas é um macacãozinho. Que a marca Lily Bean enviou pra ela. Ela ganhou de presente. Eu achei tão fofo. Esse vestidinho que vem com essa calcinha do mesmo tecido. É um encanto só. E quem deu foi a bisavó dela. Então acho que tem uma coisa mais amorosa, mais lindinha. Muito fofa, né? Esse vestido maravilhoso. Olha isso. Olha esse recorte, gente. Aqui tem um laço. Vamos ver os detalhes. Um laço. Um recorte aqui. Coisa mais linda, olha. Agora que ela tá ficando em pé. Que ela tá a ponto de andar. Vão ficar muito mais bonitinhas as roupas. A gente vê mesmo. E um pijama. Porque eu acho um pijama sempre válido. Que é da marca Mãe Me Quer também. Vem com essa calça. E um parênteses. É o urso que se veste igual. Não é sensacional. Já apareceu aqui num vídeo. Mas eu já vou mostrar melhor sobre essa roupinha. Que eu acho muito fofa. E a Bela também se veste de bebê. Porque ela é um bebê. Aqui o vestidinho do Natal. Que vocês já viram. Mas é uma riqueza de detalhes. Esse babado. Este laço aqui. É muito, muito, muito delicado. É muito lindo. Tem esse outro que ela ainda não usou. Olha isso. Os lacinhos da lateral. Qualquer dia eu vou levar ela no shopping. Porque a Bela se veste bem pra qualquer lugar. Como é que ela vai pra festa, batizada, pra casamento. Não. A Bela tá sempre dela. Agora umas blusinhas descoladas. Vamos mostrar. Uma camiseta. Com essa estamba linda. Esse aqui tem um recorte meu de vestidinho. Mas é uma camisetinha vestidinho. Não dá pra usar sem nada embaixo. Tem que usar com uma calcinha. Ou com um shortinho. Anga longa. De perinha. Voltando a falar do jeans. Porque a jeans está em alta. Isso aqui que é um vestidinho. E depois vira uma regata. Quando ela estiver mais velha. Por enquanto é um vestidinho. É um esquilo. É uma esquila. E é pra eu já entrar na família com tudo. Já a família dos esquilos. Não é esquilinho de laço, gente. É o esquilo da minha família. Eu quero escampar. Eu quero atuar. É um esquilo em mim. Porque nós somos a família esquilo. Pra quem não sabe. Pra quem tá chegando agora. Eu chamo o Bernardo de esquilo. Porque quando ele quer tudo. Quando ele vai no shopping. Fala. Eu quero esse brinquedo. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. Fala que ele é um esquilo. Esse negócio do esquilo. Começou num vídeo. Da fábrica de chocolates. Tem uma menina. Que ela fala pro pai. Que ela quer tudo. Pai, eu quero um pônei. Pai, eu quero um nosso oque. Tem uma hora que ela fala. Que ela quer o esquilo. Essa menina. Aí a gente viu que a peridou. Até chegar no dia de hoje. Foi por causa da fábrica de chocolates. Essa menininha. Que pede um esquilo pro pai. E pede tudo. E aí fala pro Bernardo. Quando ele começa a pedir um monte de coisa pra mim. Que ele é um esquilo. Entendeu? É por causa disso. O que é essa regata de boca? Olha que coisa mais fofa. Não, e quando ela veste. Fica esse decote de cavalo nas costas. Fica sensacional. É muito lindo, né? Essa regatinha de sorvetinho. Ah, sorvetinho, sorvetinho. Acho que eu gosto mesmo de sorvetinho para coisas. Que fofura, né? Essa outra de garrafa de leite. É muito linda essa regata, não é? Muito, muito bonitinha. E essa regatinha é super estilosa. Os acessórios da Bela. Olha esses laços. Que coisa mais lindas. Essas pulseiras dela. Que são muito, muito, muito lindas. Isso aqui que minha irmã mandou da Nova Zelândia. Já mostrei pra vocês também. E essa chanel rosa. Olha isso, minha gente. Que é muito linda, né? E temos esta bolsa também. Que é muito fofa. Falando de sapatos. Eu acho que eu curto um dourado, né? E curto esse modelo também. Porque é igual. Mas as cores são diferentes. E ele é muito lindo. Tem esse daqui que ela usou no Natal. Que é a coisa mais linda que tem. All Star. Que são um grande sucesso da Bela. Pra onde ela vai? Falar um desses tênis All Star dela. Esse bem delicadinho. Essa pontufa aqui ainda não serve. E é muito, muito fofa. Esses são os novos sapatos da Bela. Então, esse foi o vídeo sobre as novas roupas da Bela. Se você quer acompanhar todas, coloca no Instagram. Hashtag lookdabelaguluc. Você vai ver todas essas roupas dela. Tem um Instagram que eu fiz pra vender as roupas dela. Óbvio que eu doei muita coisa. E sempre que dá, eu dou. Mas essas roupas estão em tão bom estado. São roupas bem caras. Eu coloquei nesse bazar e já vendi muita coisa. É muito legal. E eu consegui reciclar pra comprar coisa nova. Entra no Instagram que é bazardabelaguluc. E aí, vocês compram essas roupas. E tem muita roupa que minha irmã manda pra Bela da Nova Zelândia. E como eu fiz muito sucesso, eu falo. Ai, Zafa, manda mais. Porque a galera quer. Então, são roupas que a Bela usou. E também tem roupa nova. Dá pra vocês verem. Os quadrinhos são da nova decoração do Quarto da Bela. É da Pra Gente Pequena. Entra no Instagram deles. É muito legal. É um encanto. Eu encomendei a estampa que eu quis. Da cor que eu quis. Chegou muito rápido. Então, entra lá da Pra Gente Pequena. Mas no tour do Quarto da Bela, eu mostro melhor. Então, se você gostou, dá seu like. Pra eu saber que você tá gostando dos vídeos. Se você quer mais vídeos assim, se inscreve. Isso é muito importante. Então, se inscreve no canal. Deixe seu comentário sobre tudo que você quiser. Me segue no Instagram, Catarina e Clusian. E até o próximo. Tchau.